Oi galera, então galera, já temperei o arroz daquela forma que eu deixei pra vocês Agora eu já vou pro feijão, ele já tá servindo ali ó Já coloquei a panela aqui pra dourar A panela aqui do feijão aqui ó, o cabanha e o alho, tá bom? Pra vocês verem o jeito que eu faço, tá bom? O arroz tá ali ó, eu acabei de pô Já fiz tudo isso Ah, e coloquei, e lavei lençol, toalha e coloquei umas roupas pra bater lá na máquina que faz tudo Umas roupas que a minha sogra e eu ganhamos E as roupas normais eu vou lavar ou amanhã ou quinta ou sexta Olha aí, tá escutando um barulhinho galera Quando ele ficar amarelinho, que tem alguns, aí eu jogo aqui na panela de pressão galera É desse jeito que eu faço galera, eu não sei que jeito vocês fazem Que jeito vocês fazem aí na casa de vocês, me falam Olha, eles estão querendo já ficar amarelinho galera, quando tiver bem amarelinho Amarelinho né, aí eu mostro pra vocês, aí eu pego e jogo lá na panela de pressão Ali tá fervendo já, aqui tá branco ainda galera, tem que ficar bem amarelinho Porque nós não faz com óleo a comida, tipo só algumas coisas, é com banha tá Ó, vocês estão vendo que ainda tá branco né galera, tem que ficar amarelinho galera, ó E eu tô mexendo aqui Tem alguns que já tá ficando bem amarelinho, tem que ficar todos iguais tá galera Pra mim colher Aí eu tempero tudo de uma vez Ó, já tá quase todos iguais tá galera Já, já vocês vão escutar, eu vou pegar com a outra mão, aí vocês escutam eu pôr né Ó galera, já tá tudo igual, agora eu vou pegar e pôr Aí vocês vão ver, tá Ó galera, aí eu mexo Tá Ó, agora eu vou pôr aqui galera, ó Tá vendo galera Aí eu vou pôr aqui ó Tá escutando o barulhinho galera